Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria até a companhia Colorida a estrada e teu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a luz, reina pra desabrochar Dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma dorinha No corpo é feito contemplando o mar Que a fé gobedoura de qualquer montanha Te remove e sempre te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te apagar E que a margem da estrela seja tua guia Como mãe diz ela a te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Amém